Agora é o seguinte, se prepara que veio polêmica, a TV Fogo vai lavar roupa suja aqui, ó, entrevista exclusiva com ele. Dessa vez ele é o assunto. Léo Dias, nosso colega. Dá de cara com quem? Pronto, Lívia Andrade nesse mesmo lugar. E vai revelar pra gente se eles brigaram, não brigaram, rolou climão entre eles. Fala, Léo Dias, você é a vítima de hoje. Amigos para sempre novamente, Léo Dias e Lívia Andrade se esbarram em show sertanejo. Como foi o seu encontro com Lívia Andrade aqui nos bastidores do show de hoje? O que podemos adiantar é que rolou o maior climão entre eles, mas antes de saber detalhes desse encontro, vamos descobrir o destino do Léo Dias no SBT. E o que podemos esperar de Léo Dias nesse 2024? Eu fico no Fofocalizando, cogitou-se a hipótese de eu sair. E pra Cristina Rocha, de repente? E pro programa da tarde. Cinco e meia, entra o programa novo, que não tem nome ainda. A gente tá esperando a Dani pra vir, a Dani Beirute pra decidir. E vai ser Cristina Rocha. A gente não sabe ainda, não bateu o martelo, quem é o parceiro da Cristina Rocha. É um jornalístico. E aí a gente vai ter vários comentaristas. Agora sim, os bastidores do encontro de Lívia Andrade e Léo Dias. Léo, inclusive, chegou a morar na casa da Lívia por um tempo. Mas a amizade teria azedado porque o jornalista falou da sua vida pessoal. Como foi o seu encontro com o Lívia Andrade aqui nos bastidores do show de hoje? Ai, gente, ele me adora meter em situação. Eu, longe de mim. Aprendi com o Léo Dias. Ela falou assim... Não, ela é o Marquinhos, que é o companheiro dela. Que é o empresário dessa dupla, do Thiago e Samuel. Lívia, o Léo Dias. Ela vira. Eu falo com você? Eu falei, fala. A gente deu um abraço. Tem muita história, né? Tem muita história ali. Ela tá bonita, né? E é bom vê-la nesse momento tão bom, né? Brilhando tanto, tão bonita, num momento tão bom. Eu torço muito e sei do sucesso da Lívia Andrade. Ela representa muito da história da SBT e agora na Globo brilhando. E aí E aí E aí